Oi vizinha, tudo bom? Estamos de volta mais uma vez, gente. Mais uma vez de volta. Será? Mas agora é sério, vamos retornar aqui com os vídeos no canal. Toda semana eu tava morrendo de saudade, de verdade. Pras minhas vizinhas que me acompanham lá no Instagram, é onde eu tô mais presente, mesmo quando eu tô um pouco ausente, eu ainda apareço lá às vezes. Então me segue lá pra você ficar por dentro sempre. Vou atualizar vocês com o decorrer dos vídeos, mas tá tudo bem, voltamos com os vídeos. E já pra esse retorno, eu trouxe um vídeo. Aquele negócio que a gente gosta. Vou fazer a feira do mês, as compras do mês, com 250 reais. É isso mesmo. Será que vai dar certo? Eu diria que há uns dois anos atrás eu trarei muita coisa pra casa, mas enfim, no tempo econômico que estamos, vai ser realmente um desafio fazer as compras do mês com 250, mas eu gosto de desafio. Eu deixei pra fazer as compras pra já iniciar gravando esse vídeo pra o retorno do canal. Então a gente tá precisando muito. O armário tá praticamente limpo, limpei tudo, já anotei algumas coisas no celular mesmo que eu vou comprar. E a primeira dica que eu já dou pra vocês aqui, pra irem pro supermercado, anotado com tudo que você precisa. Porque às vezes eu falo por mim, quando eu vou sem anotar nada, eu começo a pegar um monte de coisa na prateleira, coisa que nem precisava, coisa que já tinha em casa e eu não lembrava que tinha. Então dá uma olhadinha no seu armário pra ver o que é que realmente você não tem, o que você tá precisando comprar. Primeira dica já. Então eu tô esperando aqui o Salma, a gente vai pro supermercado e lá eu gravo mais pra vocês. É isso. Mas antes, antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não tá inscrito. Se esse é o seu primeiro vídeo, a gente tem vários vídeos aqui no canal, um conteúdo bem bacana. Deixa o seu joinha e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos, que a gente vai ter muitos. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estamos em 38,27. Até que tem bastante coisa, já dá pra lavar a louça, fazer um arrozinho, tem açúcar. Peguei até a farofa pronta. E é isso. Olha só, gente, quem é vocês? A que separa produto de limpeza com comida ou a que mistura tudo na hora de fazer as compras? Comentem aí que eu quero saber. Leite em pó, né, gente? Eu tô achando tão caro o leite em pó. Normalmente a gente comprava com pó mesmo. Aí eu testei, nesses meses passados, algumas outras marcas, né? Só que o que eu gostei mais foi o beton. Custo-benefício. Ele é mais barato, né, ou com R$5,39. E não é ruim, ele é gostoso. 10h18. Eu comecei esse vídeo de tarde, acabou que tivemos um atraso e a gente veio agora à noite, já no supermercado. Mas eu estou tão feliz. Vocês vão saber quando eu chegar em casa. Em casa, com tudo aqui. Tô com as notinhas em mãos. As coisas da geladeira eu coloquei aqui porque nós já estamos no dia seguinte. Estamos no dia seguinte. A gente fez as compras ontem à noite, né? Falei pra vocês que teve um atraso e tudo mais. E aí o supermercado já estava fechando. Eu, agoniada, acabei esquecendo algumas coisas até. Aí o que eu fiz? Hoje eu voltei mais um supermercado aqui perto de casa e aí comprei o que faltou, que eu não peguei ontem. Feijão, os ovos e também essas duas polpas aqui. E aí hoje, né, nessas coisas eu paguei R$24,83. Vou já somar essas duas notinhas pra gente ver R$219,95 mais R$24,83. R$24,83. Desafio cumprido. Gente, R$244,78 foi o que eu gastei em tudo isso. Lembrando, gente, por exemplo, produto de limpeza. Aqui em casa eu tinha ainda sabão e pó. Eu só não estava tendo detergente, desinfetante. Aqui em casa eu não costumo comprar em grandes quantidades, sabe? Eu compro realmente o básico necessário. Então, assim, dois detergentes é o necessário. Pra mim tem mês que ainda termina o mês e eu ainda estou com algum detergente aqui ou a metade de algum, enfim. Porque eu turbino o meu detergente, lá no Instagram eu já até falei isso pra vocês, com vinagre de álcool, né? Eu tenho um dispensêzinho ali na pia e aí eu coloco o detergente dentro do dispenser e completo com os três dedinhos de vinagre de álcool. É um ótimo desengordurante. Então, assim, acaba que rende mais, né? Mais uma dica aí econômica pra vocês. Comprei buchinha, higiene pessoal. E aí, gente, pasta aqui em casa já tinha, sabonete aqui em casa já tinha, papel higiênico também aqui em casa já tinha. Então, assim, foi uma feira legal, né? A gente comprou bastante coisa até. Compramos até peixe, né? Que normalmente se a gente não tivesse os produtos de higiene que eu falei, né? O que já tinha aqui, a gente teria comprado no lugar, né? Porque, assim, uma compra de R$250,00 pro mês é o básico, né? E principalmente nesse tempo que a gente tá aqui, onde tudo, tudo tá muito caro. Mas, assim, foi uma feira bacana, né? Eu gostei. Achei que valeu muito a pena. Mas a gente sabe que vai variar de lugar pra lugar, de família pra família, que essa feirinha aqui foi pra duas pessoas. Então, eu achei que foi uma compra até muito boa, né? Já tínhamos essas coisinhas aqui em casa. Vai dar pra um mês essas coisas aqui, né? Compramos frango, compramos carne também, que tá ali já na pia, porque a gente já vai fazer o almoço. Eu gostei. Então, assim, dá pra você fazer. Depende também, lembrando, mais uma vez, do lugar onde você mora, né? Que talvez possa ser que as coisas estejam um pouquinho mais baratas. Ou não, gente. Eu tô achando as coisas tão caras aqui, na cidade que eu moro. Então, pode ser que na sua cidade esteja até mais em conta. Comenta aqui embaixo pra mim, saber se aí onde você mora, você conseguiria fazer uma compra dessas daqui com R$250,00. Olha só. O leite eu comentei pra vocês, que tem alguns meses que eu comecei a pegar o Bethany, porque o outro aumentou. Assim, tem algumas coisas que eu acho que tá bem cara, mas tem outras até que tá compensando bastante. Me diz aí. O leite, quanto é que tá aí na sua cidade? O que mais que eu achei? Um pouquinho carinho. A bolachinha também de sal, que eu gosto, ela tava um pouquinho mais cara, acho que ela tava R$6,00. Essa daqui eu encontrei uma outra marca. O pão a gente já até abriu pra tomar café hoje. Mas eu deixei aqui pra mostrar tudinho pra vocês. Essa daqui, essa marca aqui, ó. Se não me falha a memória, ela tava R$4,00 e alguma coisa. Então, achei ela mais em conta. Eu comprei ela no mês passado também, eu gostei. Por isso, eu peguei novamente esse mês. Uma outra dica em relação à bolachinha e o leite em pó. Fala em bolacha. Me diz aqui nos comentários. Aí, onde você mora, bolacha ou biscoito? Gente, eu chamo os dois. O que me vier à mente na hora, mas normalmente eu chamo bolacha. Aqui, a bolacha e o leite em pó. São duas coisas que eu meio que troquei a marca, né, nesses últimos dias, né, pra economizar mais. Por quê? Não é ruim, né? Eu comprei essa marca e eu gostei. E o leite em pó, eu testei uma outra marca. Não gostei. Testei essa e gostei. Por isso, eu continuei comprando. Caso eu não gostasse, realmente, eu iria ficar no que tá mais caro. Por quê? Se vai mudar a qualidade do alimento, né, eu realmente prefiro ficar. Porque aí também pra você comprar uma coisa ruim também não compensa. Mas assim, se é uma coisa que não muda muito o gosto, a qualidade, enfim, você pode optar pelo mais em conta, né? O creme de leite também. Eu já, eu normalmente comprava uma outra marca também, experimentei o Betan e gostei. Então, eu posso pegar esse que tá um precinho mais acessível também. E é isso, gente. A dica é essa. Veja os alimentos que não muda, gosto, qualidade. E opta pelo mais em conta também, né? Você vai economizar bastante. A cartelinha de ovo também, gente, eu tô achando um pouquinho cara. Tem algum supermercado que tem seis ovos. Tipo assim, nove reais, entendeu? Dez reais. Ontem eu esqueci de comprar no supermercado que a gente tava, que lá é uma cartela com 25, se não me falha a memória, é uns 13, 15 reais. Só que aí, como eu esqueci ontem, eu comprei hoje, nesse outro supermercado que eu fui. E essa daqui com 15 foi nove reais. Eu achei um preço mais ou menos, né? Mas foi isso, gente. Deu certo, desafio cumprido. E agora vamos arrumar toda essa baguncinha aqui, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo mais algum desafio pra me fazer. Eu amo esse tipo de vídeo. Já temos aqui também no canal o desafio cinema em casa com 15 reais. E eu quero trazer outros desafios também. Então se você sabe aí um desafio bacana pra gente tá cumprindo, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos e responder vocês. Eu vou ler todos e responder vocês. Eu amo essa interação da gente. E é isso, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal se você não se inscreveu até agora, viu? Ative o sininho pra receber o próximo vídeo. Beijão e fiquem com Deus.